Manutenção de smartphones, tablets, CPUs e notebooks é na Intercel com atendimento a domicílio em BH e Pará de Minas. Links e cupom de desconto na descrição. Então gente, você deve estar pensando aí, né? Que escata fantasiado de camisinha? Não, eu não estou. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de novembro de 2018. Agora são 15 para meia noite. E o que está acontecendo é o que vocês viram aí no título mesmo. Por que que, como que eu fiquei de 11h às 10h, 11h fazendo entrega de bicicleta? Eu vou explicar o que aconteceu. Porque existem dois tipos de pessoas, né? Vamos traçar um paralelo rápido aqui. As que se vitimizam e as que vão à luta. E esse vídeo aqui já responde qual das duas que é, né? A minha pessoa. Eu trabalho fazendo entrega no restaurante. E aí, surgiu uma promoção iFood. Mesmo eu não sendo iFood, né? Mas trabalhando para o restaurante em outro aplicativo. Quando deu o horário, o dono falou assim, ó, hoje nós não vamos fechar não. Você quer ficar aí? Eu vou pagar por entrega. Eu falei que quero. E aí eu fiquei, gente. Tem uma hora que deu uma parada, obviamente, eu fiquei pedalando por 11h, né? Foi 11h entregando, assim, tendo pedido. Mas quando chegou ali, depois das 6h, aí começou. E eu entreguei pra caralho. Então, assim, tô fazendo esse vídeo aqui, primeiro, pra mostrar que não quer dizer que pela cor da minha pele eu tenho benefício. Não é porque eu tenho uma determinação, por eu ser heterossexual, que eu sou privilegiado. E nem tão pouco, porque eu vou completar 30 anos, que eu ainda estou jovem, pra trabalhar desse jeito. Ou que por eu trabalhar como entregador de bicicleta, é uma profissão menos digna, honrada e, por assim dizer, rentável, que outras pessoas vêm aqui menosprezar. Porque se você menospreza a profissão de outra pessoa, bom, na boa, o que você faz no seu trabalho, por melhor que seja, não quer dizer nada. Porque você não tem ética profissional nenhuma. Não quer dizer que porque você ganha muito, que você pode menosprezar quem ganha pouco. Porque quando a mesa virar, se prepara. E ela vai virar. Justiça de Deus, ela parda, mas não falha. Isso é uma coisa que eu acredito. Então, assim, peguei entrega pra caralho. Eu moro do Barreiro até o centro, que é onde eu trabalho, dá 20 quilômetros. Tanto que eu até ativei a estrávia pra mostrar aqui, quando eu chegasse em casa. Podia ter tirado essa porra dessa camisinha gigante, né? Mas, enfim. Isso mostra que eu estou prevenido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acabou com a inserir a... A porcaria do negócio. Aqui, ó. A tela do meu telefone está quebrada, viu, gente? Não é um iPhone, mas a tela está quebrada. Eu não vou fazer vaquinha pra consertar, não, porque eu vou consertar com o dinheiro do meu trabalho. Aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Hoje, às 10h35, eu devia ter ativado antes, né? A besta não ativou. 16 quilômetros. Ganho de elevação 289. Essas medalhas que eu nem encontro quando estou usando estrávia pra por essa porra. Porque eu não comecei de onde eu faço as entregas. Eu comecei já de bem mais longe. Mas caso vocês não acreditem, aqui, ó. Pegando da minha casa até o serviço, olha lá, é 20.1. Foi uma hora exata. Que hoje está chovendo. Caso alguém de Belo Horizonte puder contribuir, pode confirmar que hoje choveu o tempo todo. Se caso eu conseguir deixar o estrave ativado amanhã, pra mostrar toda a minha pedalada o dia inteiro, eu vou deixar pra mostrar pra vocês. Isso aqui, gente, é porque já veio gente aqui falar, esse cara não é ciclista, ele é mentiroso. Bom, tá aí a prova. Sabe? Aí você pode falar assim, ah, se você sabe que você é, você não tem que provar nada. Mas eu quero provar mesmo assim, porque é bom calar, tampar a boca de bueiro, sabe? Você pegar aquela tampa do esgoto assim, pô, aí você cela o fedor, sabe? Pode dizer que eu fui agora um agente sanitário fechando o esgoto. Porque tem gente que vem aqui e assim... Eu não vou falar que é digno de pena, mas é digno de... Nem ter nascido. E pra você que é vitimista, ou você que gosta de menosprezar as pessoas, acha que por alguma particularidade que a pessoa tenha, ela é mais do que outra pessoa, trazer, Luciano, o terror dos vitimistas. datasets da própria, vocês foram campe observer. Não dá pra mim, galera! Não dá pra mim branquores, não dá pra mim, galera! Não dá pra mim, galera!